Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC e nós vamos tratar nesse vídeo aqui sobre o Guilherme Torres, ele fez dois comentários extremamente interessantes um sobre o Abel Ferreira e o outro sobre o Felipe Anderson, que foi adversário dele algumas vezes e a gente vai poder ouvir dele sobre o que o Felipe Anderson pode agregar ao time do Palmeiras vai ser bem interessante e eu tenho também para falar sobre o Fernando, muita gente está falando sobre o Fernando no Palmeiras será que isso aí realmente é verdade? antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e o principal, dois fatos principais comenta que é muito importante para nós, o que vocês quiserem, que eu sempre respondo todos os comentários e também deixa o like, o like é extremamente importante para que o nosso trabalho seja divulgado para outros palmeirenses então, conto com a sua colaboração, o seu like é muito importante, tá bom? vamos aos fatos? Vamos falar um pouquinho sobre o Fernando? muitos estão falando que o Fernando já está acertado com o Palmeiras, eu vi até algumas mídias falando sobre isso daí eu esperei muito para falar sobre esse assunto, até porque eu gosto, como eu sempre falo, de buscar informações e a informação que chega para mim de dentro do Palmeiras é que é para eu esquecer esse cara que não tem nada pelo menos até o momento não tem nada relacionado a esse Fernando no Palmeiras eu achei muito estranho esse nome, ser ventilado do nada, de repente assim né tudo bem que tem um agravante, ele estava no jogo do Palmeiras, mas eu tentei buscar e duas pessoas de dentro do Palmeiras falaram para mim que não tem nada, que é apenas mais um dos clickbaits que existe na vida aí para poder ganhar audiência né foi o que foi falado para mim, eu estou lendo aqui, não sou eu quem estou falando tá foi o que foi falado para mim, uma pessoa de dentro do Palmeiras disse que não tem nada sobre Fernando dentro da sociedade esportiva Palmeiras e o Palmeiras não tem nem interesse em contratar esse jogador vamos aguardar novidades, se eu tiver alguma novidade eu trago para vocês com o maior prazer do mundo mas não posso enganar você que o Palmeiras está atrás de Fernando existem nomes aí que o Palmeiras está buscando, a própria pessoa falou e não é o Fernando, um deles não é o Fernando existem dois nomes que o Palmeiras provavelmente vai contratar e não sei qual é ainda e também não vou trazer, não vou ficar jogando nomes aqui mas quando eu tiver pelo menos um lance desses dois nomes eu trago com o maior prazer para você também mas existem dois nomes e duas posições aí, uma é o ataque e a outra é o meio campo que o Palmeiras está atrás, tá bom? e vamos falar um pouquinho sobre esse Guilherme Torres que ele em dois momentos aí ele balançou, acredito eu que com a estrutura do torcedor uma quando ele falou do Abel Ferreira e fique aí você com o que ele falou sobre Abel Ferreira e a vontade dele trabalhar com Abel Ferreira Quase que você foi treinado por Abel Ferreira no Al Saad Quase, é Quase mesmo É, quase mesmo Eu estava torcendo para que fosse Você queria? Queria Ah, pô, o cara é um grande treinador, né o que ele fez aqui no Brasil, o que está fazendo, né com o Palmeiras na hora que eu fiquei sabendo, os caras tudo vieram me perguntar como é que era falei, pô, no Brasil está arrebentando, velho se vier vai ajudar demais iria apresentar em janeiro começo de janeiro E lá já se falava isso? Não, já falava que estava certo já falava que estava certo É, porque aqui tem até essa polêmica agora em relação à assinatura dele depois ele ficou no Palmeiras Se eu não me engano, acho que tinha assinado, né Sim, sim, sim Dizem que É, sim, porque os caras me perguntaram a diretoria me perguntou para saber como é que era pediu para perguntar para os jogadores como é que era não só como treinador que eles viram, né mas assim como pessoa como é que ele gosta de trabalhar, essas coisas e pô, todo mundo sempre super elogiou e os caras estavam felizes de que ele ia, né mas infelizmente não deu certo Você queria muito Eu queria, pô E o que o senhor porque o futebol é assim Eu também queria Por isso que você é Olha lá, ele não aguenta mais Ele queria O que motivou a querer trabalhar com ele? Não, ele falou que era uma pessoa muito séria e muito honesta e que gosta de trabalhar dá para ver, né dá para ver que tem no sangue do português tem isso Então acho que eu não tinha nem dúvida, né mas assim, sabendo das pessoas mais próximas e tudo falaram que era um cara super correto e trabalhador Então não é à toa que está ganhando tudo que está ganhando Outro ponto que eu vou deixar para vocês nessa narrativa que teve na entrevista do Guilherme Torres com o Felipe Anderson É o momento que ele compara o Lucas do São Paulo com o Felipe Anderson Não em posições, mas sim o quanto eles vão agregar aos clubes O Lucas está agregando ao São Paulo e o Felipe Anderson vai agregar ao Palmeiras que eles são meio que fora da curva joga muito e ainda está em alto rendimento Eu concordo muito com tudo que ele falou e tem outras colocações até porque o Guilherme Torres foi adversário do Felipe Anderson e ele pode dizer com mais propriedade sobre o futebol desse jogador e o quanto ele vai ser importante não só para o Palmeiras mas para o cenário do futebol brasileiro e também, talvez ele esteja aí o Felipe Anderson esteja tentando voltar para a seleção brasileira voltar não, tentando ir para a seleção brasileira e eu acredito que aqui no Brasil e no Palmeiras seria o melhor cenário para que ele pudesse crescer o seu futebol e quem sabe ser visto aí pelo Dorival Júnior para tentar vestir a camisa da seleção brasileira Se liga aí no que ele falou e eu gostaria muito do comentário de vocês porque você é o nosso principal foco aqui a voz do torcedor aqui no Verdão MPVC como eu sempre digo, ecoa Valeu gente, se liga aí É muito rápido, é muito forte, muito inteligente muito tempo fora, né? Muito tempo de Europa eu acho que não vai fazer muita diferença eu acho que não vai ser como o Lucas no São Paulo O que ele tem de diferente para o Palmeiras? Se ligar, você que jogou contra ele na Itália Sim, quando eu joguei lá ele já fazia diferença ele estava muito bem e eu acho que foi uma baita contratação eu acho Ele é muito rápido, é muito forte, muito inteligente muito tempo fora, né? Muito tempo de Europa eu acho que ele vai fazer muita diferença eu acho que ele vai ser como o Lucas no São Paulo a diferença que ele vai fazer no Palmeiras eu acho Você acha que ele agora... porque o Dudu está para voltar também você acha que ele é nível assim do Dudu também, de definidor? É que eu gosto do Dudu também eu acho que dá até para jogar junto, né? não sei aí o treinador é que vai ter o problema mas eu acho que o Felipe Antes veio para jogar, né? Ah não, sim É, eu acho que... Mas deixa eu te perguntar aí é outra coisa do campo onde ele se acha que ele vai jogar? porque a gente vê todo mundo falando pela ponta, extremidade, no meio Cara, eu vi alguns jogos da Lazen que já estava jogando de falso 9 eu acho que pode funcionar bem como já não tem o Hendrick agora eu vi na Lazen jogando de falso 9 pode ser Por exemplo, pode jogar no Palmeiras na tua opinião Veiga, Estevam, Dudu e Felipe Anderson Eu acho que sim pelo menos ele jogou na Lazen alguns jogos assim que eu vi e ele faz bem é porque ele é rápido, né? ele faz faz bom de esmarque essas coisas 와 Cô Eu amo Leva Eu amo